Voltamos com a disputa do ruim contra o péssimo. Igor agora é sua vez de brilhar a razaar. Não é possível, repete por favor. Câmera lenta pra dar emoção. Você tem noção que é o Igor. Ele é péssimo. Se ele conseguiu é sinal para você não desistir dos seus sonhos. Algum dentista de plantão. É o que? Gente, em um mesmo vídeo, três vezes o nome disso é evolução. Seu dente doi comendo gelado. Ninguém liga. Valeu ou não. Bora mofi, acelera. Vai escovar dente Cláudio Henrique. Nossa, ele só percebeu isso agora. É só não ser tão péssimo. Pega tomo andando. Vai pra mim. É uma fia! É uma fia! É uma fia! É uma fia!